Meu nome é Luiz Waldor e estou aqui representando a Associação Profissional de Tecnologia da Informação do Rio Grande do Sul. E estou vinculado também à caravana do software livre do Rio Grande do Sul. O conteúdo todo do evento está de alto nível. E também outra questão importante é o intercâmbio que se pode fazer com pessoas até de outros países e de outros estados. O Seminário Nacional de Inclusão Digital é uma das iniciativas mais importantes. As oficinas também dentro do software livre estão bem interessantes e é uma maneira de disseminar principalmente a questão do software livre no Brasil. Esperamos que o Campus Party se repita no ano que vem. Obrigado.